Em um ano que tudo está fugindo, a regra, a cobertura vacinal entre as crianças de Três Lagoas também não está diferente dos períodos anteriores. A campanha de vacinação contra a poliomielite em 2020 não atingiu a meta, viu? Confira agora na reportagem da Tati Simon. Na casa da Francine, a caiteira de vacinação dos filhos tem atenção especial. Sempre fico atenta às vacinas das crianças. Eu acho muito importante para a saúde deles estarem imunizados. Então, assim que surge a campanha, eu prefiro ir no início e já vacinar. Antes de imunizar as crianças, ela explica o porquê de cada vacina. Contra a poliomielite, por exemplo, ela fez questão de vacinar os pequenos logo no início da campanha. Nessa última campanha, eles tomaram a gotinha e foi bem tranquilo, não teve reação nenhuma. Mas nem todo mundo segue o exemplo da Francine. Muita gente deixa para a última hora, ou pior, esquece de imunizar os filhos. Neste ano, a campanha de poliomielite teve um dos piores índices da história. Conseguiu imunizar somente 74% das crianças menores de 5 anos em Três Lagoas. A estimativa é que quase 2 mil crianças não receberam a vacina durante a campanha. Realmente, não atingir meta é uma situação nova para Três Lagoas, porque a gente vem cumprindo com o dever de casa todos esses anos. Mas esse ano, inclusive, infelizmente, está sendo um ano atípico e nós não conseguimos cumprir ainda nem mesmo a cobertura das vacinas de rotina. Para os especialistas, o longo período sem casos pode explicar a baixa adesão no município e em todo o país. Além disso, a pandemia da Covid-19 pode ter gerado receio aos pais em levar os filhos às salas de vacinação. E a propagação de notícias falsas sobre imunizações e também sobre movimentos anti-vacinas também atrapalharam. Nesta unidade de saúde onde estamos, a cobertura vacinal está tão baixa que o trabalho de busca ativa pelo bairro do Novo Oeste pode continuar nos próximos dias. Algumas unidades, a maioria, conseguiu mais de 100% da cobertura da sua clientela. E apenas duas unidades não conseguiram atingir os 90%, né, os 95%. São duas unidades, uma do bairro do Novo Oeste e a outra do bairro da Nova Três Lagoas. Essas duas ainda não conseguiram atingir. Então essa busca ativa vai certamente continuar nessas duas unidades. Certo. Para que elas cumpram pelo menos os 95% da exigência do Ministério. A pediatra da unidade de saúde do bairro Novo Oeste faz um apelo a estes pais. Vão vacinar. Olha o que a gente está passando por falta de vacina. Imagina se nós tivéssemos a vacina do Covid, a nossa vida estava normal. Então vacina é fundamental. Vamos vacinar. Não vai pegar. Se for o caso, mãe, vocês estão com medo, conversa com as agentes de saúde. A gente faz uma campanha, põe para vacinar fora do prédio, mas tem que vacinar. E os postos de saúde, eles estão bem divididos, não está tendo contato, contágio um com o outro. Então é seguro, não deixe de vacinar. A campanha terminou, mas todas as unidades de saúde seguem com doses da vacina contra a polio e estão imunizando normalmente as crianças. E aí E aí